A razão principal é que eu estou vacinado, que eu estou começando a minha vacinação, tenho a segunda dose ainda, porque eu estou em grupo de risco em três situações. Minha idade, estou com 16 anos, sou do canal da saúde, a gente tem contato com o gesto, com o gestor, terceiro eu tenho comorbidades, doenças graves que no coração e no rim, e se por acaso esse vírus me acertar, a chance de morrer é mais de 90%. Então, me sinto muito feliz. Mais feliz ainda por ser o primeiro. Eu fui na cidade a ser vacinado, com a honra para mim, não merecia tanto, mas eu agradeço a senhora da saúde e as pessoas que fizeram para mim, fico muito feliz e quero deixar claro que é a honra de ter você, mas não é? Exato. 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 Então, estou muito bem servido de companheiro. E de dizer a todos que não deixem de vacinar quando chegar a sua vez. A vacina é uma das coisas que mais funcionam bem na medicina. Se a gente olhar para trás e ver, até no nome, como é que se chama vacina, né? Porque começou com a vacina da varíola, lá na Inglaterra, lá há séculos atrás, quando um cientista notou que o pessoal, a varíola engraçava no mundo inteiro, né? O que era comum, e eu ainda fui vacina com a varíola, contra a varíola. O cientista observou que tinha varíola na vaca também, mas vaca também. E nos tiradores de leite, ele não pegava a varíola. Então, eles fizeram uma experiência e usou a secreção das feridas da varíola em pessoas. E aquelas pessoas não pegaram a varíola. Daí o nome de vacina. Mas a vacina é uma das coisas que mais funcionam na medicina. Ela previne a doença. Então, e prevenir sempre é melhor que remediar. E nessa situação agora, dessa coronavírus, covid-19, coronavírus diz isso, coronavírus, doença, por isso chama covid, a única solução que tem é vacina, que ela não tem tratamento. E ela está matando gente demais, né? A gente, se a gente olhar para trás e ver que varíola sumiu, não tem mais na face da terra. Foi banida. Foi da vacina. Sarampo, cachorro, varicela, varíola. Tem varicíola, patropeculose, para gripe. Se você vacinar para gripe todos os anos, você evita muita gripe. Então, é melhor prevenir do que vacinar. Quando chegar a sua vez, não deixem de assinar, vocês serão muito felizes. Muito obrigado a todos. Um prazer.